Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que está? Ótimo, estou muito bem, graças a Deus Estou de volta, né? Eu sou assim, minha louca, tem hora que eu desanimo um pouco, mas agora eu estou de volta Toda animada e hoje é terça-feira, vocês sabem que terça-feira eu não paro um só segundo Já é 11 horas da manhã, chegou agora há pouco o pacotinho que eu vou mostrar pra vocês Que são as novidades que chegaram Na verdade chegou só o vestido de novidade pra loja E as t-shirts, que é pra loja e pro atacado, né? Porque na loja está vendendo super bem as blusinhas do atacado também Então vou mostrar tudo pra vocês, já vou pedir pra vocês que não são inscritos Se inscrevem no canal, deixe o joinha pra me ajudar e comenta aqui embaixo Que eu amo ver os comentários de vocês, eu leio todos, todos, todos Então bora pro vídeo Gente, ó, já chegou aqui, chegou as t-shirts, né? Que eu vendo no atacado, esse pacote maior E chegou os vestidos de Henrique aqui, olha só Aí, gente, no final do vídeo eu vou fazer o provador Tanto dos vestidos quanto das blusinhas, tá certo? Tanto dos vestidos quanto das blusinhas, tá certo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.